E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. Seguinte, eu vou perder essa fazenda provavelmente, o Gongzu vai tomar ela de mim. Outras coisas que vão acontecer aqui provavelmente também. Esse pequeno exército dele aqui vai vir atrás de mim, ele não vai atacar o Lubu, nem a minha cidade. E ele pode tomar a cidade de mim, só que eu acho que ele vai preferir descer aqui e se juntar com outro exército dele aqui. Tipo, faria mais sentido, né? Aqui em cima é meio que perdido, tá? Eu não vou conseguir segurar todo esse lugar aqui. Minha estratégia é avançar pra cá, tomar todas as posses dele aqui e depois destruir o Yuan Shao aqui em cima. É o único jeito. Embora eles vão ficando fortes também, eu vou tomando lá pra cima as terras deles e eles vão tomando as minhas terras aqui embaixo. O Sang Kuan, ele provavelmente vai atacar a gente aqui. Meio que... Eu poderia convocar alguém aqui. Um general, mas eu tô sem grana. O Huang Long Lu, que esse cara aqui, deveria ser o cara que defende essas terras aqui. Mas eu tô sem grana pra convocar ele. Ele e a mulher aqui. Tô sem grana pros dois. Então eu vou passar o turno e rezar pra não me ferrar aqui, né? Deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver se eu posso... Deixa eu vir pra cá com a mulher aqui. Vamos ruxar. Vamos ruxar o Sansei. Fazer ele atacar a gente. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Vamos passar o turno, vamos. Esperar não morrer. A não ser que tenha alguém pra se mexer ainda. Acho que não tem ninguém pra mexer. Esses caras aqui estão vindo pra cá pra cima. Vamos passar. Ok. Não é que o cara atacou? Ele juntou um exército no outro e atacou a gente aqui, cara. Vamos salvar. Cara, eu tenho uma chance de perder. É a cirrada. Se eu juntar um exército no outro... Se eu juntar um exército no outro, eu acho que eu consigo... Se eu juntar as tropas juntinho assim, eu acho que eu consigo me defender. Vamos lá. Aê, vamos lá. Deixa todo mundo junto. Estes arqueiros aqui... Ih, tá bugado. Olha isso. Esses arqueiros aqui usam flecha de fogo, né? Eles usam flecha de fogo. Então, não vai ser muito fácil se livrar desses caras aqui. Acho que se quer... Se quer dar dano neles, a gente vai conseguir direito, né? Eles estão muito perto da torre aqui, mas vai ser difícil matar. Olha eles, flecha de fogo. Eu sabia. Eles vão tentar queimar. Por isso que eu não coloquei armadilha de óleo aqui. Já queima a torre já. Não tem o que fazer aqui. Eles queimam nossa torre. O melhor que eu posso fazer é dar um charge aqui nos caras aqui. Bem ignorante, enquanto o exército do Sang Kuan chega em mim. Vamos dar um charge ignorantão aqui. Agora sai pra não morrer, sai pra não morrer, sai pra não morrer. Sai pra não morrer, todo mundo. O cara tá vindo atrás, o velho. Esse velho é nojento, né? Sai, velho, nojento. Desgraça. Ele tá vindo na cola, o Shang Poo. Sai, velho. Deixa em paz, velho. Ô, velho escroto, cara. Na moral. Ele não deixa em paz, não, galera. Meu boneco... Aqui, meus cavalinhos agora são obrigados a lutar aqui. Ó. Eu vou atacar ele. Você tá indo pra longe, é cuzão. Vou te atacar. Não, não atira no velho, não. Esquece o velho. Esquece o velho. Vem pra cá, vocês. Fica meio compacto aqui. Mas mira ali no inimigo ali. Eu vou ficar atirando nele. E atacando ele. Ele usou resistência projétil. Por isso que eu não atirei nele. Ele usou baluarte. Esses caras tão indo pra onde, mano? Pra onde é que você tá indo, velho? Sério? Tu vai pra onde, cara? Olha isso, cara. Olha isso, cara. Maluco. O que você tá fazendo, cara? Eu vou te atacar aqui com os cavalos aqui. Vou tirar o máximo de vida de você. Nossos cavalos tão dando dano bom nele, ó. Ele não aguenta. Ele não aguenta tancar os cavalinhos. Os pocotós. Vamos lá, arqueiros. Os deles tão passando por cima do fogo. Isso é muito burro. Isso é estratégia burra, galera. Vamos correr da tenacidade do aço. Pra gente não perder pra ele aqui. Quando ele tá com esse buff, não é bom brigar. Ele tá com quantos por cento? 25. Olha esse cara aqui parado, velho. É um lerdão. O cara ficou parado ali. Ele vai tentar renovar. Ele perdeu. Ele vai morrer agora. Toma, toma, toma. Toma dano. Ele se ferrou. A IA não sabe que não é pra passar por cima da barricada. Ela passa duas, três vezes e perde vida. Beleza, a gente tá matando agora. Ele vai cair. O San Juan vai ficar puto de raiva, se eu não me engano. É o que acontece quando os aliados morrem. Vamos mirar aqui com os arqueiros. Vem aqui nesse bolo de gente. Vamos vir pra cá. Vamos fazer o cercado aqui. Eu acho que ninguém vai vir pra cá, não. Vamos vir pra cá. O San Juan tá indo por aquele lado ali. Não é problema meu. Eu vou ficar atirando aqui. Nessa infantaria de não sei o que lá, não sei o que aqui. Boa, o general inimigo caiu. Eu acho que eu já posso correr aqui. Se eu ficar muito ali na frente, eu vou me ferrar pra cavalaria dos caras. Eu tenho que controlar o meu recuo. Ah, eu tô ferrado. Vamos bater nesse cara aqui. Esse cara vai matar todo mundo aqui. Ele vai usar a habilidade dele. Ele tá insano. Ele tá insano. Ele tá em frenesi. Talvez ele não consiga fazer as coisas que ele quer. Mas se ele conseguir, ele vai me matar. Meu irmão, eu tenho que tacar fogo aqui. Desculpa aí quem tá vindo, mas eu tenho que tacar fogo aqui. Não tem escolha. Taca fogo aqui. Meu Deus do céu, cara. Taca fogo aqui. Aê, queimou. Que ódio mortal que me dá essas paradas, cara. Tô com ódio mortal aqui. Ódio mortal. Vamos ver se a gente mata esse maluco aqui. Parece, por enquanto. Parece aqui. Ó, o cara vai tentar voltar com os cavalinhos. Vai morrer aqui. Não vai conseguir não. Vem pra cá você. Olha essa merda, cara. Olha essa merda aqui, cara. O Vanguarda... Olha isso aqui, velho. Caralho! O cara ganhou! De todas as unidades aqui, cara. Que nojeira! Todas as unidades daqui. O cara ganhou de todo mundo, cara. Vamos tacar esse maluco aqui. Eu vou levar um general comigo nessa merda. Eu acho que eu levei o Shang-Pu. Olha os caras no fogo. Olha os caras passando no fogo, né? Ah, mano. O cara não morre não, galera. É impossível matar o cara. Olha isso, cara. Todos os buffs. Juramento, fôlego. Impossível. Não tinha como ganhar essa batalha, não. A gente tentou. Não tinha como, não. É igual aqui. Os lanceiros pegaram a gente. O cara vai fugir. Foi uma boa tentativa, né? Foi uma boa tentativa essa batalha aqui. Perdemos. Poderia ter sido uma batalha melhor. Mas a gente acabou perdendo essa merda. Se não fosse o... O segundo exército dele, a gente ganhava do primeiro. Se não fosse o exército do Sang-Kwan vindo pelo lado. A gente vencia desses caras aqui. Beleza. Toma aí sua terra aí, trouxa. Pega aí pra você sua fazendinha. Ah, chamar Kong-Rong pra coalizão. Eu aceito. Hum... Já era. Tomou nossa fazenda. O povoado perdido. Quem mais entrou em guerra com a gente aí? Rií, Império Han, Sal-Sal e Rií. Chamou, Kindalala. Hum... Tem mais gente em guerra contra os outros caras. Vou pegar dinheiro. Beleza. Eu perdi uma ou outra superintendência só. Mas eu consigo continuar meu avanço aqui. Hum... Vamos vir pra cá direto. Cadê o segundo exército? Tá bem ali. Dá pra eu tomar esse povoado? Olha isso, cara. Não dá pra tomar povoado. Cara, que terreno mais horroroso de se movimentar, cara. Eu não consigo subir. Eu não consigo tomar o lugar. Eu não consigo fazer nada. Deixa eu ver aqui esse porto aqui. Eu consigo defender de qualquer ataque esse porto aqui. Que merda. Eu achei que eu fosse conseguir atacar alguém nesse turno. Eu acho que eu consigo atacar agora o povoado de Poyang. Vamos lá. É meu. Caramba. Olha isso aqui, galera. Protetores do céu. Defensor da terra. Meu irmão. Capitão. Caramba. Vamos lá. Salva. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou estar tomando esses dois lugares aqui. Vai um irmão pra lá, o outro pra cá. Vamos tomar... Essa torre aqui. As armas de cerco... Eu vou mirar lá dentro. Eu vou mirar lá dentro. Eu espero acertar... Eu não vou mirar com fogo, não. Não vou mirar com fogo, não. Vou mirar com pedrada normal. Fogo não vai dar dano. Cadê a pedrada? Cadê a pedra? Opa. Vamos ver se vai chegar. Não pega aqui. Aí é sacanagem, né? Vamos mirar um pouco... Ah, pegou aqui. Pegou no arqueiro aqui. Boa. Vamos vir aqui com o Yan Bai Hu. Vamos vir aqui com o irmão dele aqui. As pedradas estão voando lá dentro. Se vai matar alguém ou não é outra história. Toma. Toma. Olha isso. Não dá dano. Caramba, velho. Esses protetores do céu, eles têm muita armadura, cara. Chega a ser bizarro a quantidade de armadura. As pedradas estão matando bastante gente aqui. Quem disse que se esconder atrás de árvore ia ajudar vocês? Trouxas. Otários. Vamos vir pra cá. Vou me curar aqui. Aquele cara não vai querer duelar, né? Que nível que é? Nível 5? Ele não vai querer duelar, não. Esses caras de nível baixo nunca aceitam duelo com a gente. Deixa eu ver se vale a pena aproximar as armas de cerco aqui. Acho que vale a pena colocar elas aqui. Talvez. Vamos botar os lanceiros aqui. O restante do exército eu vou deixar bem preparado aqui. Ô, filhão da puta, por que você não captura? O cara foi lá pra fora, maluco. Eu boto pro cara capturar, o cara dá uma volta. O cara foi dar uma voltinha aqui. Porra, é essa, velho? Eu só vou capturar aqui. Por causa de eu fugir. Mas eu ainda vou mirar as flechadas aqui. Quando a catapulta estiver próxima... Acho que eu vou só mirar ali embaixo. Vou dizer uma parada... Caramba, os malucos tacaram fogo na... Por que? Cara, bandido, velho. Bandido é um negócio complicado, cara. Os caras tacaram fogo na cidade. Não precisava, não. Bandidade, não precisava, não. Ô, dá pra duelar? Pronto, vamos botar os dois pra duelar aqui. Pronto, com os dois duelando agora... Eu consigo... Acabar com os caras... Com mais facilidade aqui. Beleza, acertei todo mundo. Passaram a evada de flecha. Yang Yu tá em combate com o cara ali. As pedradas tão voando aqui. Não tem pedrada... Olha isso, cara! Não tem pedrada que... Não tem defesa que salve das pedradas que a gente vai dar nos caras aqui. O Yang Yu é muito forte. Ó! Fúria! Toma metade da vida já. Esses caras tão tacando fogo em tudo aqui, mano. Que desgraça. Aqui sumiu geral por causa da bomba de fumaça, né? Vamos tá pegando esses caras na porrada aqui. Boa, mais pedra. Cara, que exército fodido esse exército aqui de protetores do céu, hein? Eu odeio esses exércitos roubados. Morreu! Ah lá! Boa, irmão! My brother! GG, maluco! Negócio é o seguinte. Eu tô perto do fogo. Tá morrendo, gente! O foda dos arqueiros é que eles vão tacar mais fogo, né? Mas vem pra cá. Vamos vim cá com o Yan Bai Hu. Yan Bai Hu! E vamos tacar flechada no desgraçado aqui da frente. Faz uma formação aqui de defesa aqui, caso os cavalos tentem passar. O que eu acho mais legal do Yan Bai Hu e do Yan Yu é que os dois são meio que o oposto, né? Um irmão, ele é meio... Meio calmo e bufão. E o outro parece ser meio... Junte-se a mim ou morra, só que na paz. Bom, eu não vou chargear esses caras aqui porque eles vão me matar. Eles são bons contra a cavalaria. Então eu vou recuar, vou meter flechita. Acho que aqui não tem muito o que fazer, não. Vamos vim pra cá. Eu posso invadir a cidade agora, mas eu tô com medo daqueles malucos do... Aqueles caras ignorantes do... Como é que é o nome? Da flecha de óleo. Essa porra aqui. Tô com medo de me ferrar lutando contra eles. Vamos subir aqui e pegar esse lugar aqui. Eles fecharam o ponto de chegada aqui certinho, né? Esses caras são espertos, velho. Não dá pra subestimar esses caras, não. Agora a gente tá dando flechada ali. Os defensores... Olha isso, cara. Eles são fracos, mas os caras tão... Eles têm bastante vida. Demora a morrer. Pronto. Mira aqui. Mais uma flechita envenenada. O irmão dele tá bufado porque ele ganhou o duelo, né? Vamos vim aqui. Talvez eu não consiga fazer o que eu quero aqui. Vamos mirar aqui. Ô câmera. Boa. Funcionou melhor agora os tiros aqui. Muitos tiros. Muitos tiros. Ah, já botamos um pra correr. Ah... Deixa eles que nem baratinha correndo pra lá e pra cá agora, né? Eu até posso tacar o cavalo aqui, mas vai dar merda. Saraivada venenosa. Eu ativei isso. Uai, ninguém tem Saraivada venenosa aqui, não. Que estranho. O cara tava com... Ah, é do Yan Baihu. Tô viajando. Eu vou tentar passar. No que eu tentar passar aqui... Eu vou tentar ir até o... O local de chegada aqui. Vamos ficar aqui. Vamos meter flechada nos malucos daqui. Vem, mulher. Ajuda aqui nas flechadas, mulher. Os caras vão atacar com a gente, mano. É muito cagaço. Eles tão com tanto medo quanto a gente. É tipo um animal selvagem encontrando um caçador com fuzil. Tá os dois com medo, só que o caçador pode matar o cara na hora. Vamos vir pra cá. O caçador pode matar o lobinho a qualquer momento. O lobinho com medo do caçador. E o caçador com medo do lobinho. Um analisando o outro. Perfeito. Pegamos aqui. Vamos mirar aqui no meio agora. Voltamos pra correr todo mundo. Perfeito. Já não tem mais inimigo aqui. É nós. Vamos tomar aqui a praça. Eu acho que se a gente tomar a praça, acaba a luta, né? Vamos matar os capitães aqui. Ou matar os dois capitães, né? Capitão, levanta-te. E o povo brasileiro... Ahn, deixa eu ver. Essa mulher... Não vai dar conta de... Deixa eu me empregar com ela. Ali! Ganhamos! Tomamos a praça central. GG! Não precisamos tretar. Não precisamos tretar. Nosso exército segurou. A vida não foi perdida desnecessariamente. Esta é a nossa cidade, Patife. Eu mando aqui agora... Olha só! Eu posso empregar esse cara. Moral... Olha só, cara. Impecável. Energia. Ambição. Fraqueza. Não. Eu já tenho um general... Eu vou matar você, tá? Desculpa. Eu vou esfoliar e ocupar. Como um bom bandido que sou. Vamos transformar isso aqui numa... Num lugar bom. Tem outras coisas que eu tenho que transformar também. Esse lugar aqui é meu? Ou ele é de bandido? Eu tenho essa dúvida. Acho que esse lugar aqui é meu. Eu tenho essas dúvidas de vez em quando. Vamos vir aqui. Mulher. Ah, mano. Olha isso, Jo... O que aconteceu aqui? Que essa mulher foi e voltou. Tá. Vamos pegar a recuperação de vida. Que estranho, né? O movimento que o personagem fez ali. Tem lugares que eu dominei que eu preciso trocar a superintendência do lugar por uma minha. Deixa eu ver aqui. Aqui tá danificado por quê? Vamos consertar. Deixa eu ver. Cadê? Tem lugar que eu dominei, mas eu não troquei. Eu não transformei num lugar de bandidos. Pen Shang? Não. Dong. Huai. Lia. Cara, cadê? Aqui. Essa é uma. Pronto. Essa aqui é uma que eu não mexi. Shindu? Não. Usa... Aqui é outra. Pronto. É aqui. É tudo aqui embaixo. Shindu? Eu posso evoluir pra cidade grande, mas eu vou ter um problemaço com comida. Corrupção. Nossa. 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 O certo seria eu pegar... Esses prédios... Eu vou deixar desse jeito, né? Esses prédios aqui mantêm a ordem pública do jeito que tá. Eles seguram ela. Aqui eu deveria dar upgrade, porque... É uma cidade sem muralha. E eu não quero perdê-la. Agora é o seguinte, meus bons. Ah, agora é o seguinte, galera. Eu vou me manter... Eu vou me certificar de que o meu império vai ficar seguro. Então, vamos vir aqui... Vamos convocar... O exército do Huan Lom Lom. Que é esse... Eu não sei como que eu consegui ler o nome dele. Vocês deviam se inscrever no canal. Só porque eu consegui ler o nome dele. Ah... Vamos pegar aqui. Spoiler. Pronto. Entra aqui na cidadezinha. Eu acho que eu vou tirar esses arqueiros. Ele não precisa. Arqueiro pra ele não é bom. Eu vou colocar tribos de... Não sei o que lá com ele aqui. Pronto. Tribo de Yue. Yue não é aquela menina que canta Naruto? Naruto não. É Full Metal Alchemist. Ahn... Não tem nada de útil aqui pra colocar nele. Nenhum porquinho. Tá tudo bem. Só o porquinho dele já é bom. E é aquela parada, né? Tem um exército aqui. Tem um aqui. Tem esse aqui. O Sansei é uma ameaça a nós. Mas ele é uma ameaça menor. Nós temos ameaças reais. Eu fico muito puto por não poder me mexer aqui. Mas tudo bem. Vamos ver os lugares que podem revoltar ou não. Que construção disponível. Estrutura danificada. Aonde que tá danificada, hein? Vamos fazer isso aqui. Pronto. Tinha sobrado pouca grana. Mas agora a gente já desenvolveu aqui. Estrutura danificada, hein, jogo? Que estranho. Beleza. O jogo é meio troll com a gente, né? Mostra umas paradas que não faz sentido. Eu preciso pegar bônus. Interessantes. Exército disponível ou não, né? Dano de projétil. Spoiler ou saquear território inimigo. Renda de criminalidade. Caramba. Só coisa boa pra cavalo aqui em cima. Vamos pegar esse aqui. Cavaleiro de Wuhan. Acho que eu vou só passar o turno agora. Ou tem como fazer paz com algum desgraçado. Sansei aceita paz. Agora que o filho da mãe tá apanhando, ele aceita paz, né? Pacto de não agressão. Tem um monte de gente que não vai querer fazer pacto de não agressão comigo. Por conta da distância ou por conta da treta, né? Eu sou questionável, minha honra. Mas não é culpa minha. Eles ficam me atacando. Não é culpa minha. Mamãe, não é culpa minha, mamãe. Vamos lá. Beleza. Decidiram nos atacar. Eles se curaram um pouquinho. Eu acho que tem como ganhar isso aqui. Vamos lá. Aê, vamos lá. Eu vou cercar esses caras aqui. E vou atacar do jeito mais ignorante de todos. Vamos jogar cavalo em cima deles aqui. Vamos pegar eles aqui. Veneno. Vamos lá. Se eu destruir os reforços, se eu destruir o Sanquan, se eu acabar com esses caras aqui cedo, eu acabo com a capacidade deles de se recuperar. De se mobilizar, né? Vamos lá. Vamos mandar esses caras todos aqui. Beleza, botamos os caras para fugir. Pena que eu aceitei veneno nos meus amiguinhos, né? Se eu não tivesse acertado veneno nos meus amiguinhos, eu tinha conseguido me segurar aqui. Sai do melee, porra, de cavalaria nojenta. Aê, parece que eu estou conseguindo segurar aqui. O cara está chegando aqui. Está chegando mais um. Vamos atacar aqui. Boa, conseguimos aqui. Ataca aqui. Toma. Toma pelas costas. A mulher caiu do cavalo. Aí é complicado, né? Aí não dá, né? Mira aqui, mulher. Mira aqui, mulher. Vai para cima do Sanquan. Acaba com ele. Essa vai ser a batalha do século, né? Beleza. Eu acabei com os caras aqui a queimar roupa. Vamos lá. Espadada. Pô, morreu. Sanquan já era. Todo mundo caiu do cavalo, cara. Meus dois generais. É foda. Boa, derrubamos o desgraçado. Acabou. Acabou, maluco. Acabou aqui. Acabamos com os reforços deles. O nosso maior problema agora é o canalha do... Do vanguarda deles. O vanguarda vai dar trabalho. Vamos matar esse cara aqui. Se a gente não matar esse cara aqui, a gente vai ter problema. A gente não vai matar esse cara. A cavalaria está muito lenta. A cavalaria não vai pegar esse cara. Nossa senhora, que ódio. Ah! 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 Maldito! Eu fui pego naquela... Naquela maldita marcha forçada, né? Que me deixou prejudicado naquela hora. Deixa eu ver. Está todo mundo cansadão, cara. Como é que ganha essa merda? Sabe o que é engraçado? O Sang Kuan era tão forte. Tão forte. Ele tancou tanto, cara. O cara era muito perigoso. Esse vai ser aquele tipo de batalha. Que a gente vai ter que fazer devagar. Meu Deus do céu. É muito arqueiro. Não dá pra fazer nada. É flecha de fogo. É flecha normal. É ridículo. Não dá pra fazer nada. Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esses caras aqui. Vou cercar. Vem com esses aqui devagar aqui. Minha cavalaria está toda com medo aqui, cara. Espera sair o debuff do tiro ardente com a gente ir pra cima. Olha só, cara. Não vai dar. Ativa esse aqui. Mira lá com a flecha. Vamos vir aqui com a cavalaria. Talvez a gente consiga fazer um estrago aqui. Vem aqui pra trás. Meu amigo. Olha, parece que a gente conseguiu prender os caras. Vamos pegar esses malucos aqui. Pega os arqueiros. Aqui vai ser o charge. Olha. Eu diria que a vantagem do charge foi nossa aqui. Beleza. Resetou aqui a flechada. Sai do melee. Será que eu consigo acertar alguém? Acho que eu não consigo acertar ninguém aqui. Vamos vir aqui. Eu acertei minha própria cavalaria. Isso foi terrível. Isso foi simplesmente terrível. Meus lanceiros aqui em cima estão tancando, mas eles vão perder. É questão de tempo até a gente perder aqui. Os espadachins inimigos aqui também estão... Estão vacilando aqui. Pronto, ganhamos aqui. Vou tentar matar o Shen Poo. O velho brocha. Será que eu consigo? Será que dá pra matar ele? Ah, meu Deus do céu. Puta. Começou a voar flechada de fogo aqui. Ele tem vários generais que não lutam. Olha o vanguarda lá, cara. Ele não vem. A gente vai matar esse velho aqui. Ele vai morrer. Ele não vai aguentar. Boa. Parece que a gente conseguiu matar ele. Boa, caiu. Se ferrou. Agora vem todo mundo pra cá. Cara, essa é uma batalha perdida, mas que a gente derrubou muitos dos caras deles. O foda é que... Fazer o quê, né? Não tinha como ganhar de verdade, mas tinha como causar um estrago. O bom é que a gente segurou, né? Eles não vão mais tomar nosso território. Agora um exército vai subir pra cima dos caras, enquanto o outro vai tancar o avanço. Ah, já era. Agora o cara chamou pra duela. É um imbecil, né? Ficou a porra do combate inteiro olhando. Aí chama pra duela. É um babaca. Ah, droga. Encerra a batalha. Ah, filho de uma égua, mano. Ah. Caramba, matou a nossa... Ele matou a nossa segunda em comando da facção. Que desgraçado, velho. Caramba, ela morreu. Mas ela não era lendária? Putz, ela era normal. Mais de... Nossa, já era. Delegaram batalha contra a gente de novo. Vou... Não tem o que fazer. Morreu mais um. Caramba. Caramba. Liberaram o meu prisioneiro. Beleza. É muita sacanagem, cara. É muita sacanagem, mano. Eu vou ter que exterminar essa facção. Do cara. Eu vou ter que exterminar esse maluco. Eu vou ter que acabar com ele. Agora minha esposa morreu. É um filho da mãe, cara. Eu só tive um filhinho com ela. Ahn... Vamos colocar como organizador, como... Deixa eu ver aqui quem a gente pode colocar. Ahn... Essa mulher é até forte, né? Mas tem que ser alguém que dê ordem pública pro lugar. Vou colocar essa mulher aqui. Como administradora do lugar aqui. Pronto. O jogo escolheu o lugar pra mim. É... Perdi minha mulher. Mataram minha mulher. Mas tudo bem. Eu tô triste. Mas tá tudo bem. É uma tristeza que... Que a gente aguenta. E na verdade eu não sou tão forte. Como eu pensava. Vou ter que tomar a cidade do Gongzu aqui. A capital dele. Só pra me vingar. Talvez... Deixa eu ver. Não nesse episódio, tá? Eu vou mandar... Vou continuar o cerco aqui. E vou tomar essa capital do desgraçado no próximo episódio. Não nesse. Não preciso destruir esses turbantes aqui, né? Vamos consertar o que foi destruído aqui. Vamos fazer... Deixa eu ver. Acho que é uma ordem pública, né? Eu preciso subir agora e acabar com o maldito do Sansei de uma vez por todas. Vamos lá. Eu nem vou atacar esse inimigo aqui porque ele vai simplesmente correr de mim. Isso é ridículo. O tanto que os inimigos correm nesse Total War. Vamos lá. Vamos tomar de volta... Essa região aqui. Eu vou só ocupar, né? Tá destruído. Os caras tomaram o lugar e não tiveram... Eles não tiveram a capacidade de transformar no território deles, né? Vamos lá. Enclave. Prestígio. Olha... Vamos pegar reposição. Pronto. Menos custo pra reposição em toda facção ajuda. Deixa eu ver se os itens da mulher vieram pra... Pra mim, pra eu poder equipar nos outros. Vieram. A espada do comandante lá e os itens da mulher voltaram pra mim. O cavalinho tá equipado com o cara ainda. Deixa eu ver se... Esse cara tem uma espada boa. Eu acho que esse cara não tem uma arma boa, não. Ah, ele tem sim. Parece que a arma dele é até... É até rara. Negócio é o seguinte. Eu vou ter que me vingar dos caras. Vem o Jinxuan de novo. Pronto. Vem o Jinxuan aqui no exército aqui. Não vou... Não vou... Não vou deixar barato não, maluco. Pronto. Ele tem que ficar dois turnos se curando, né? Isso é um problema. Mas a gente consegue arregaçar. Agora pra onde é que eles vão? Pra cá? Ou vão pro lado? Sanse é uma incógnita de vez em quando, né? Eu tenho como atacar aqui? Se eu atacar, eu vou perder muita vida, né? É aquela parada. Não vale a pena. Ah, o cara tá todo fodido, mano. O Jinxuan não pode fazer nada. Será que vale a pena? Deixa eu pensar. Acho que vale a pena. Atacar aqui pra recuperar a vida. Derrota corajosa? Duvido, maluco. Derrota corajosa? Matar de fome, vai. Vamos matar de fome. Fazendo o cerco aqui, eles vão ter que ser obrigados a vir pro lado. Caramba, cara. Quanta desgraça. Quanta briga. E o Zan... Tá tudo construído do jeito certo. Vamos só passar o turno e quebrar eles na porrada aqui. Vamos lá. Oh, shit. Eles atacaram. Recua. Malditos turbantes, cara. Sério? Que isso, cara? Malditos turbantes, cara. Olha isso, velho. Malditos turbantes, cara. Tá bom. Só derrota, velho. E o Zan... O Zan... Ah, começou Começou O mandato Pra ver quem vai ser o chefe da China, né Ah Beleza Conseguimos alcançar a líder dos bandidos Agora a gente tem que se tornar Imperador da China, galera Nós somos rei bandoleiro agora Ferrou Quer dizer, ferrou não, né Chegou a hora Ah, vamos lá Eu vou destruir esse exército do Sang Kuan É meu Me vinguei da morte da minha esposa Seu canalha Você aprendendo a matar a mulher dos outros Ah Eu vou executar todo mundo que você tem aí Eu vou matar você também Vingança Pronto, acabou Isso aqui é meu Eu vou ter que retomar essa terra aqui Eu não aceito ficar sem Essa terra aqui No próximo turno eu vou só Fazer um cerco bonitinho aqui Ah Consegui os auxiliares dele Cadê aqui o desgraçado A gente teve que recuar da terra do maluco aqui Pra não morrer, né Deixa eu ver Dá pra cercar ele com dois exércitos aqui Caramba Não dá pra fazer nada Aê, vamos pra cá Vamos pra cá Vamos lá Vitória incontestável, babaca Trouxa Ninguém morreu do meu lado, não Caramba Quanta grana que a gente ganhou O Shang-Pu morreu, galera Ah, Sansei Maldito Tu me custou uma esposa Morre Ocupa Que ódio, cara Na moral Beleza A gente Destruiu o Sansei Matamos os caras aqui E estamos conseguindo avançar aqui Ah Chance de não ser capturado pós-batalha Tudo isso é importante, né Acho que vou pegar isso aqui Tudo isso é bom Nossos caras estão Estão upando de nível Finalmente a gente está conseguindo enfrentar O inimigo de igual pra igual, né Ah, não Não Isso aqui é tudo ruim, cara Acho que vou pegar autoridade pra ela Mesmo ela não precisando Eu vou botar isso aqui nela Conhecimento Deve ter um cara melhor aqui Pronto Mais moral Corpo a corpo Pro exército dela Caramba, cara Ahn Aqui eu vou tomar Só no próximo episódio Deixa eu ver Esse exército aqui Tá fraquinho ainda É ele Com esse exército aqui Eu vou destruir O Sansei Aqui embaixo Todo meu território Já tá meio que consolidado O meu inimigo já tá muito claro Pra mim O Sansei já tá sendo destruído Ahn Eu vou Encerrar por aqui Pessoal Obrigado por terem assistido Vejo vocês no próximo episódio De Total War Three Kingdoms Onde estaremos destruindo O nosso oponente Do norte E Tentando sobreviver Aos ataques Do mesmo, né Olha Olha que problema Que a gente tem aqui Por que que o Salsal Não destrói O Zang Yang Não faz sentido nenhum, né Beleza Fui Tentando sobreviver